Fique atento na programação da TV Shopinzinho nessa sexta-feira às 19h30. Nós preparamos uma matéria especial. Visitamos a usina Salto Santiago e você vai conhecer junto com a gente todo o processo de produção de energia em uma hidrelétrica. Então não se esqueça, nessa sexta-feira às 19h30. Legenda Adriana Zanotto